Toma, toma Mas você me manda pra ela Ela tá no clima de Natal, então escuta essa daqui O Dan leva o seu presente, especialmente só pra ti Essa é diferenciada, tudo fora do normal Essa é diferenciada, tudo fora do normal Mas você me manda pra ela Quer presente? Então toma piru de Natal Quer presente? Então toma piru de Natal Quer presente? Então toma piru de Natal Quer presente, menina? Mas você me manda pra ela Ela tá no clima de Natal, então escuta essa daqui O Dan leva o seu presente, especialmente só pra ti Essa é diferenciada, tudo fora do normal Essa é diferenciada, tudo fora do normal Mas você me manda pra ela Quer presente? Então toma piru de Natal Quer presente? Então toma piru de Natal Quer presente? Então toma piru de Natal Quer presente? Então toma, 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 toma